E a gente começa falando sobre o preço do diesel, porque teve uma redução anunciada pela Petrobras no preço do diesel e os postos devem comprar o combustível mais barato, porém essa redução não deve chegar ao consumidor. E aí para ajudar na pesquisa na hora de abastecer, o aplicativo Preço da Hora facilita a comparação dos preços entre os postos. Mesmo com a redução do preço do combustível, a dica é pesquisar. E para isso o cidadão tem acesso na palma da mão, fazendo uma pesquisa no aplicativo Preço da Hora ou acompanhando as pesquisas semanais que são divulgadas pelo PROCON de João Pessoa. Primeiro pesquisar, é importante o consumidor utilizar desse mecanismo. Como o preço é livre, a gente tem essa diferenciação de um posto para o outro. Quanto ao diesel comum, o produto manteve a oscilação da pesquisa da semana passada do PROCON e está sendo praticado entre R$ 6,98 em um posto no bairro Tambiá e pode ser encontrado também a R$ 7,59, que foi o preço encontrado no posto no bairro dos Novais. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira a redução de 4,6% no valor da venda do diesel para as distribuidoras. O litro do combustível, que era comercializado a R$ 5,41, passa a custar R$ 5,19, diminuição de R$ 0,22. Na Paraíba, a alíquota de 11%, que foi a alíquota praticada pela legislação federal, essa nova legislação, ela já era praticada aqui. Então, não houve uma redução, digamos assim, com a legislação federal. Então, como já era praticada, o preço praticamente ficou ali na mesma média. E ontem...